Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de algo muito importante no desenvolvimento de aplicações, que é o quê? Passar dados entre páginas. Se você está começando agora, talvez você não saiba ainda como é que é feito, como que você... vou dar um exemplo simples. Os marketplaces, a Amazon, por exemplo, existem milhares de produtos, né? Como que ele iria criar uma página para cada produto? Não, né? Isso aí seria inviável. Então o que é que acontece nos aplicativos? A gente cria uma página, única, única, uma única página, e dentro dessa página a gente envia parâmetros para a exibição do conteúdo, tá? Então, por exemplo, você tem lá na Amazon uma lista de produtos. Você quer visualizar mais conteúdo sobre aquele produto? Você clica no produto, ele navega para uma nova página, onde ele iria exibir todo o conteúdo daquele produto, correto? Isso é feito através de envio de parâmetros, envio de dados. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal, deixe seu like, comente abaixo se você gostou, se você quer que eu traga mais conteúdo sobre isso, tá? Tem um link na descrição também, que é o link do grupo do Telegram, onde lá, toda vez que eu criar um novo conteúdo, é lá onde eu solto em primeira mão. Abaixo também na descrição tem o link do meu curso, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o desenvolvimento de aplicações web e mobile, o link está aí na descrição, é só clicar aí que eu te espero lá, tá? Então, bora lá, bora ver o que é isso, o que é passar dados entre páginas e o que é que a gente pode fazer com isso. Vamos lá, vamos comigo. Bem, pessoal, aqui, eu já estou aqui com um exemplo básico do aplicativo, tá? Então, eu estava criando aqui um appzinho de delivery, que eu vou levar lá para o curso. Eu ainda estou criando, tá? Então, eu criei aqui uma página temporária com produtos. Aqui ela está me trazendo todos os produtos, tá? Está me trazendo todos os produtos cadastrados no banco. E o que a gente vai aprender é o quê? Assim que eu clico aqui nesse produto, ele vai abrir uma página exibindo os detalhes do produto, tá? Então, se eu clicar aqui, veja que ele muda. Ele traz a Heine, que traz os detalhes do pacote. Se eu clicar nesse outro, ele traz o dado específico para aquele produto, tá? Isso você pode fazer com produto, você pode fazer com usuários, você pode fazer com o que a sua aplicação necessitar, tá? Então, vamos lá. Vamos deixar de enrolação, né? E vamos começar aqui o nosso tutorial. Vamos lá. Bem, aqui no Flutter Flow, eu já criei. Eu espero que você já tenha criado todo o seu banco lá, porque tem aula aí. Se você não assistiu, tem o card aí em cima, onde você vai poder assistir a aula para criar os seus dados no Firebase, tá? Então, é o seguinte, eu criei aqui uma página chamada Produtos e outra página chamada Conteúdo, tá? O Conteúdo é uma página dinâmica, é uma página onde ela vai exibir os dados que eu enviar, tá? E a página de Produtos é uma página onde eu estou exibindo os meus produtos cadastrados no banco, tá? Como é que eu fiz isso? Se a gente visualizar aqui a nossa árvore, aqui eu tenho um List View, tá? Eu tenho um List View, onde eu estou buscando aqui, ó. Se você vir aqui no Backend, eu estou trazendo uma coleção. Que coleção é essa? Coleção de produtos. Eu tenho algumas outras coleções aqui. Isso aqui são tabelas criadas lá no Firebase, tá? Essa tabela Produtos. Eu estou criando aqui. Eu quero exibir a lista de produtos. Você vai botar aqui a lista de produtos e salvar. Beleza? Aqui dentro desse List View, eu criei aqui um Container e dentro do Container, uma coluna onde eu tenho a imagem, uma linha com o nome aqui, uma descrição, outra linha com a descrição e outra linha aqui com o valor do meu produto, tá? Basicamente, é isso aqui para você trazer. Se você já criou, logicamente, né? Se você já criou o seu banco de dados lá, assim que você inicia o Flutter Flow, ele já configura tudo certinho para você, tá? Espero que você já tenha passado por isso. Se não, volte lá e assiste a aula, tá? Então, é o seguinte. Para você exibir os documentos, vou recapitular aqui. List View, tá? Eu coloquei um Container dentro e uma coluna, tá? Beleza. Aqui no List View, ele é uma coleção de produtos, documentos. Trazendo a lista de documentos, tá? Beleza. Agora, lá na página, na nossa página Conteúdo, eu crio uma página aqui, Conteúdo, onde eu estou trazendo essa página, a gente precisa informar que ela é dinâmica, tá? Como é que a gente faz isso? Bem, você clica aqui, ó, definir parâmetros para essa página e você vai adicionar um parâmetro. Eu já adicionei o parâmetro aqui, ó, parâmetro 1. Eu nomeei ele aqui de... Era para ser produto, mas acabei sendo produtos. Sem problema, não tem problema nenhum. Ele é de que tipo? Ele é uma referência, tá? Você vai vir aqui, ó, procurar aqui, Record de Referência. E qual é o tipo? É o tipo... Vai ser um tipo de alguma tabela que você tem criada aí, tá? Na sua aplicação. O meu é produtos. Beleza. Eu já estou dizendo, ó, essa página é dinâmica do tipo produtos. Eu quero exibir conteúdos dinâmicos, produtos, tá? Depois que você definiu isso, você vai vir aqui, ó, no banco. Ela vai estar assim, né? Lembre-se sempre, a página selecionada vai estar aqui, ó, em Type, Scaffold, tá? Você vai clicar aqui agora no Backend. Você vai escolher o tipo de Query aqui. Que é o quê? Referência. Documento de alguma referência. Qual é a referência? Produtos. Você quer trazer dados da sua tabela produtos, tá? Então, você deixa aqui produtos. E a fonte? A fonte de dados vai ser daquele parâmetro que vai estar na página. O parâmetro é produtos, na verdade, né? Foi o que eu criei com... Errado ali, mas tudo bem. Vamos lá. Agora, a gente precisa voltar lá na página produtos. E agora a gente precisa realizar a ação de enviar dados, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Agora, a gente vem aqui, ó. Você vai clicar no container. No container ou na coluna. Aqui está na coluna. E vai colocar... Seria bom você colocar no container, tá? Eu acabei colocando na coluna aqui, mas não tem problema. Você vai adicionar uma ação. Tá aqui, ações, tá? Adiciona uma ação. Ao toque, você vai colocar navigate, navigate to page e conteúdo, que é a nossa página dinâmica, tá? Você vai colocar conteúdo. Assim, aqui você escolhe a transição, tá? Você quer aquele efeito de transições entre páginas e a duração. E aqui vai aparecer para você passar parâmetros, para você enviar parâmetros para a página. Então, você vai criar um novo parâmetro. Eu criei aqui, já trouxe aqui, ó. Produtos, que é o nosso parâmetro da nossa página lá, tá? Então, a fonte. A fonte de dados vai ser do list view, onde eu estou clicando, tá? Do item que eu estou clicando no list view. E aqui vai ser a referência. Ele vai ter todos os dados, mas é incompatível. A gente só quer saber a referência, tá? Pronto. Aqui já está definido o que é que a gente quer fazer com esse... Como é que a gente quer passar esses dados, tá? Então, se você vier, se você fez tudo dessa forma que eu te falei aqui na aula, de jeito que eu te mostrei aqui, vai estar funcionando certinho, tá? Vai estar belezinha já. Então, aí é só você... Eu coloquei aqui também, ó. Nesse botão, a gente coloca uma ação aqui, ó. Navigate, navigate to page. Eu estou voltando lá para a página home, tá? Aqui, se a gente voltar, vem para home, produtos. Se eu clicar aqui no card do carvão, ele vem o carvão. Se eu clicar no cerveja Heineck, ele vem o cerveja Heineck. Tá? Então, é assim que a gente faz... Que a gente envia dados para uma... Entre páginas aqui no Flutter Flow. No Bubble, a gente envia de diversas outras formas. A gente pode enviar tanto na URL, como a gente pode enviar via dado como é aqui no Flutter Flow também. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, não esquece. Se inscreve no canal, me ajuda demais. Você não imagina o quanto. Não esquece. Tem um link aí na descrição do curso e do grupo do Telegram, tá? Se inscreva lá. Vai receber todas as novidades em primeira mão. Então, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.